Música Salve galera da MVVC, tudo bem? É um prazer estar aqui, meu nome é Thaís Lobato E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto super importante Mulher e arquibancada Que que foi? Você acha que não combina? Eu vou te provar hoje que combina sim E a mulherada que tá nos assistindo aí sabe muito bem disso, viu? Mulher, que é alguém tão emotivo Alguém que gosta tanto de expressar suas emoções Você acha que nós não íamos combinar com arquibancada, futebol? Imagina, nós amamos sentir tudo aquilo que o futebol proporciona pra gente Todas as emoções que o futebol nos traz Independente de ser palmeirense, como eu Não sei se são paulina, fritiana, santista, flamenguista Enfim, no Brasil inteiro tem mulheres apaixonadas por futebol, por esportes Que gostam muito de ir assistir, viu? Apesar de ser um substantivo feminino Arquibancadas ainda tem muita coisa perigosa pra mulher, viu? Como machismo, assédio e até mesmo humilhações Um absurdo, né? Mulher sempre encontra dificuldade pra ir até o estádio Torcer pro seu time Talvez não consiga o apoio do pai Não consiga o apoio de um amigo, de um namorado E às vezes nem mesmo apoio do torcedor do próprio time É tão dificultoso isso, né? Te convido aí, parceiro Traz aí na sua memória quantas vezes você já viu uma mulher do seu lado na arquibancada Gritando, pulando e torcendo Pouquíssimas, né? E você, minha amiga Que ama ir até o estádio, como eu, né? Torcer pelo seu time do coração, hein? É tão dificultoso, né? Encontrar alguma amiga que tenha coragem e vontade De ir até uma arquibancada junto com você E aí muitas vezes nós vamos até mesmo sozinhas E temos que enfrentar algumas brincadeiras super idiotas Como, por exemplo Você veio com o teu namorado? O teu pai sabe que você tá aqui? Você veio só pra fazer enfeite aqui na torcida? Ou pra poder dar em cima do jogador que tá ali dentro do campo? Não é por isso que nós vimos Nós vimos até os estádios pra poder torcer E mostrar toda a nossa emoção Tudo aquilo que nós sentimos pelos nossos times Mulher gosta muito, sim, de futebol E eu vou te provar isso, quer ver? Uma pesquisa feita pela Rádio Globo Analisou 900 pessoas Entrevistou 900 pessoas Homens e mulheres E olha, eu até anotei aqui os números Porque é super interessante Dessas 900 pessoas Olha, 38% das mulheres Dizem que assistem, sim, jogos E vão até os estádios Pelo menos duas vezes aí na semana Enquanto 41% dos homens Dizem que também assistem E também vão toda semana nos estádios Só que esses números entram em conflitos Quando nós vemos aqui Que nessa mesma pesquisa Revela que 59% das mulheres Assistem futebol Todos os dias Que tem jogos, né? As três vezes na semana Dentro de casa Mas não tem coragem de ir até o estádio Enquanto só 40% Dos homens assistem de dentro de casa É um número muito alto, né? Se nós formos colocar na ponta do lápis Mas por que então Que se as mulheres torcem mais Elas vão menos aos estádios? Por medo E esse medo não começou ontem não, viu? Esse medo existe desde o século XX Quando as mulheres começaram a ir nos estádios Não só de futebol Mas como de outros esportes Vestidas de homem Pra não ter problema De serem retiradas do local Ou de serem mal julgadas Como às vezes as mulheres aqui Mesmo no século XXI Ainda são mal julgadas Eu gostaria que você Que estivesse aí em casa Que estivesse nos assistindo Desconstruísse esse pensamento Desconstruísse esse pensamento machista Desconstruísse essa história De que mulher não gosta De que mulher sempre tem um interesse por trás Não é assim não, viu? Nós amamos os nossos times E queremos sim um espaço Só pra completar Olha, em 2018 Teve um grupo de torcedoras do Palmeiras Que se uniu Chamado As Verdonas Elas se uniram depois que Uma das torcedoras Que fazem parte deste grupo Foi tirada a socos e pontapés De dentro de um metrô em São Paulo Após ir assistir um clássico Palmeiras e Corinthians Não sei se vocês lembram Foi lastimável essa cena, né? E depois disso As torcedoras do Palmeiras Resolveram se reunir E formar uma equipe Pra irem juntas Até o estádio Por quê? Porque às vezes não tem aí Como eu disse O apoio do pai Não tem o apoio do namorado Não tem o apoio do amigo Não tem o apoio de ninguém Tem que ir pra ir Tem que ir sozinha E como eu já disse Como existe esse machismo Às vezes tem que enfrentar Cada situação que eu vou te contar, viu? Ninguém merece É por isso que eu tô fazendo esse vídeo Te falei aqui alguns números Te expliquei um pouco Do amor feminino pelo futebol Espero que você em casa Apoie mais a mulher que tá aí Gosta de futebol Gosta de vôlei De basquete Não importa Gosta de esporte Que você acompanhe Que você possa torcer junto com ela Levar ela ao estádio Né? É tão legal Você poder compartilhar Dessa emoção Com pessoas desconhecidas Imagina só Com alguém que você conhece Convive todos os dias Mulherada Agora eu vou Assunto com vocês, viu? Eu faço parte Desse pessoal, né? Dessa equipe Pode-se dizer assim Do MVVC Já faz algum tempo Pelo menos uns 2, 3 anos aí Lógico Que o pessoal Que tá aí por trás É um pessoal fantástico, né? É um pessoal muito eficiente Que prepara Todo esse conteúdo Pra vocês Tem grupos de WhatsApp Canal no YouTube Canal no Instagram Enfim Não é que eu faço parte Dessa equipe que eu produzo Mas eu faço parte Da torcida Faço parte da família Gosto muito dos grupos Do MVVC Sigo sempre o Instagram Assisto sempre as lives Eu gostaria que vocês também Se juntassem a nós Sabe por quê? Porque no MVVC Foi em um dos canais Um dos locais Que eu tive voz Eu como mulher Tive direito de falar Tive direito de opinar E fui muito bem recebida Viu? Aqui, né? No MVVC Além de homens Muito respeitosos Existem mulheres como você Que gostam de futebol Que gostam de torcer E que vão te respeitar Ao contrário De vários locais aí Que você Várias rodas de conversa Que você chega aí É desrespeitado É por isso que eu te convido A você se inscrever No canal A você seguir aí No Instagram A você poder Participar Dessa equipe Tão gostosa Dessa família Tão legal Que sempre dá Voz Não importa se você é mulher Se você é homem Não importa a sua opção Ele sempre parte da voz Sempre vai poder Te acolher bem E é por isso Que eu tô fazendo Esse vídeo aí Mulherada Pra falar pra vocês Que aqui Vocês têm lugar Assim como também Para os homens Pra falar O tanto que é importante Vocês apoiarem Suas mulheres Irmãs Filhas Enfim Não importa Pessoal Muito obrigada Até a próxima Um beijo Espero que vocês tenham entendido Tchau Tchau Oh we gonna play Now I'm ready for the show I'm about to take down You already know Get the fuck out of my face Now yeah you gotta go Man I'm on the chase Now leave me on my own É o campeão Dos campeões Pertão Do coração É o campeão Dos campeões Pertão Do coração É o campeão Dos campeões Pertão Pertão Do coração Oh 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 É o campeão Dos campeões Pertão Pertão Do coração Oh 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 É o campeão Dos campeões Pertão Pertão Do coração Eu sou palmeiras até morrer Olê, 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 canta ê Eu canto eu sou palmeiras até morrer Alevia, tanta alegria, alegria do coração Maria, Vida e Vida vai ser campeão A taça, libertadores, obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Aleluia, aleluia, aleluia no coração Olê, 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 canta é Maria, Vida e Vida vai ser campeão Eu canto, eu sou palmeiras até morrer A taça, libertadores, obsessão